Livro de Gênesis Capítulo 18 Abraão intercede junto a Deus pelos homens Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja cinquenta pessoas direitas na cidade Nesse caso vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos cinquenta bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus Como se todos tivessem cometido os mesmos pecados Não faças isso Tu és o juiz do mundo inteiro E por isso agirás com justiça O Senhor Deus respondeu Se eu achar cinquenta pessoas direitas em Sodoma Perdoarei a cidade inteira por causa delas Abraão voltou a dizer Perdoa o meu atrevimento De continuar falando contigo Pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal Pode acontecer que haja apenas quarenta e cinco pessoas direitas Destruirás a cidade por causa dessa diferença de cinco? Deus respondeu Se eu achar quarenta e cinco Não destruirei a cidade Abraão continuou E se houver somente quarenta bons Por amor a esses quarenta Não destruirei a cidade Deus respondeu Abraão disse Não fiques zangado comigo Senhor Por eu continuar a falar E se houver só trinta Deus respondeu Se houver trinta Eu perdoarei a cidade Abraão tornou a insistir Estou sendo atrevido Mas me perdoa Senhor E se houver somente vinte Por amor a esses vinte Não destruirei a cidade Deus respondeu Finalmente Abraão disse Não fiques zangado Senhor Pois esta é a última vez que vou falar E se houver só dez Por causa desses dez Não destruirei a cidade Deus respondeu Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão Ele foi embora E Abraão voltou para casa Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe